Em Lisboa, os médicos concentraram-se em frente ao Hospital de Santa Maria, mas a greve de dois dias que arrancou esta terça-feira é nacional e teve impacto em vários serviços, sobretudo nas consultas externas e cirurgias programadas. Ainda sem dados, completamente fechados, o vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos estima uma adesão entre os 60% e os 70% em todo o país. João Proença explica que na base de protesto está a exigência por melhores salários, mas não só. O que nos traz à rua é protestar com a política deste Governo que tem impedido de se conseguir resolver o problema do Serviço Público de Saúde com a saída prematura da maior parte dos médicos novos por falta de condições de trabalho, de boa base salarial e do horário de trabalho semanal, sem conseguir ter uma boa actividade formativa que só os põe a fazer bancos de urgência e estamos neste momento a lutar e a exigir, que vamos discutir agora antes do orçamento, é a questão do aumento de base dos nossos ordenados, que há 30 anos que não é feito e tem-nos enganado com o pagamento de incentivos de horas extraordinárias que nos põem a trabalhar 60 horas por semana, pagando mal e provocando a exaustão e fazendo com que as pessoas saiam do Serviço Público de Saúde e que vão trabalhar para os empresas de trabalho externo, de muita gente ligada ao Governo, com certeza, e para além disso, para os grupos económicos privados, através dos cheques e também para a migração, onde as pessoas vão, trabalham menos, com melhor qualidade e com muito maiores ordenados. Os blocos centrais do São João e do Santo António, assim como o IPO no Porto, ficaram praticamente paralisados e muitos centros de saúde estiveram sem médico. De fora ficam os cuidados continuados, atendimento e cirurgias de urgência, uma vez que se cumprem serviços mínimos. Para além dos salários, os médicos estão preocupados com a qualidade da formação e querem travar a fuga do Serviço Nacional de Saúde para o sistema privado. O recurso sistemático às horas extra é também uma das críticas. Para mim, em termos de formação geral e em termos de formação específica, isso dificulta também depois a idoneidade das instituições para ter formandos, ou seja, sem especialistas, também não há formandos, não há internos, não há médicos no SNS e essa capacidade de retenção ainda diminui mais porque nem há sequer médicos a serem formados no SNS. Coloca-se muitas vezes a questão das vagas nos cursos de medicina, mas depois não temos sequer capacidade de reter todas as pessoas que terminam o curso nos hospitais, tanto na formação específica como depois, quando terminam a formação, ficar a contrato, ficar o tempo inteiro nos hospitais do SNS. João Proença dá como exemplo o Hospital Garcia de Horta, em Almada, onde há dois anestesiologistas para atender todos os serviços e ainda prestar formação aos novos médicos. Situação insustentável para os profissionais. A FNAM aponta como soluções a dedicação exclusiva dos médicos com melhores horários, fins de semana rotativos, formação médica a partir do primeiro ano e concursos mais eficazes.